Música E aí galera, aqui é o Paulo Feliz, estamos aqui com minha mãe Oi galera, minha mãe é feliz Vamos escavar Porto Aquinais Então vamos lá Aquelas pedras azuis? Não Vamos lá, as verdes Codado curioso Nível 20 né, eu estou enfrentando pessoas de nível 20 Eu sou o Manuco, porque eu sou nível 16 Nem sou nível 20, ai ai, eu estou pegando fogo Cura Estou morrendo Agora vamos ir para o próximo nível Acho que milhares de olhos a gente vai encontrar para a frente Acho que os bichos deu Puxa, eu estou morrendo, mano, estou zoando Tem que usar a cura melhor Bomba explosiva, eu tenho uma bomba Vamos jogar bomba Eu tenho só cura menor né, eu não levei minhas cura melhor O vídeo que é o Shadow Six Você usa uma bomba O que acontece eu tocar bomba Nunca taquei uma bomba Putz, explode É, tem a mesma bomba né Toque, 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 toque Eu tenho um minério de ouro Tenho cinco de ferro Tenho três, é vinte e oito Deixa eu recuperar um pouquinho da minha vida Se eu ficar parada, ele vai recuperar a vida sozinha Isso é bom? É, porque você não basta poção Porque você não tem um tempo Eu só vou ficar parada pelo outro Tem esse... Não, vídeo das bombas, não! Mata, mata, mata Mata, matei Tem as magias dos bombas, tem Mata, matei também O que mais que tem aqui? Acho que já dei a volta, né? Quinze, quinze, quinta Vinte e oito Vinte e oito Voltei Voltei Ahn... Mãe, eu matei todo mundo? Eu sou o quê? Um assassino meticuloso Mãe, tem da hora de assistir o meu celular E quando de vocês Pra pegar, né? Por mamãe Confesso, mamãe Tá, quatro, cinco Tem do que? Eu sou assassino A gente tá ficando atrás Foi mal, hein, Fê Corte! Mãe, matei tanto bicho Porque nem tem mais bicho Olha que legal, né? Na verdade não é bom Não tem que ter bloco Eu tenho bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba Que isso? Oi Ai Ai, eles docam, eles docam Puta, agora o bichinho tirou, mano Agora o bichinho tirou Tô igual de pedra aqui Ah tá, achou o portal de novo Não parece que eu tinha achado esse portal Acabou, não sei Tem que fazer uma liga? Acabou a missão, até aí? Não, porque ainda tem que achar os monstros A menina dos monstros eu já matei Então eu tô achando os monstros Para matar, para ter bloco Eu acho que eu tenho que sair e voltar Moço, olha Mamãe, deixa eu ir para o olho do mal Ela tá limpando ela na sua cadeira Vingadura Tá, eu matei maioria de todos os monstros Então não tem nenhum monstro Então acho que eu vou ter que reiniciar o mundo Para vir mais monstros Eu acho Eu completamente matei Maria Vamos estar vazio Mas então galera Vou ficar no meu filho Tchau 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 Tchau